O Fortaleza tem sido uma sensação no Campeonato Brasileiro, derrotou o atual líder atlético em Belo Horizonte, lá no comecinho do campeonato, de virada 2x1, derrotou o ex-líder atual segundo colocado, Palmeiras, sábado passado, de virada 3x2, também fora de casa, vitórias em Belo Horizonte e São Paulo contra as duas melhores equipes do Campeonato Brasileiro até aqui. Tali coladinho, logo abaixo em terceiro lugar, o time treinado pelo argentino Juan Pablo Voivoda. Já fiz uma entrevista com o presidente Marcelo Paz no Dividida, programa que faço no Allsport, e lá ele fala sobre como descobriram o técnico Voivoda, de que maneira as coisas foram se encaminhando. Eu quero compartilhar com você esse trechinho da entrevista, que você pode até ver na íntegra, o link aqui embaixo na descrição do vídeo, do técnico, aliás do presidente do Fortaleza, falando sobre de que maneira o técnico foi identificado, procurado e contratado, fazendo grande sucesso até aqui, em quase metade do Campeonato Brasileiro já tendo sido alcançado. O atual diretor de futebol, o Alex Santiago, ele comentou, rapaz, tem um cara bom que faz um trabalho bacana, o Juan Pablo Voivoda. E a gente não conhecia, então vamos olhar o trabalho dele. Aí começamos a olhar, e aí vimos justamente isso, bons trabalhos no Tadgeres, no Defensa e Justiça e no União na Calheira, que são times proporcionalmente parecidos com o Fortaleza. Times de menor orçamento, que fizeram campanhas acima do projetado. E aí começamos a estudar o modelo de jogo dele dentro do nosso departamento de análise de desempenho, a ver se tinha variação tática, se era um cara que gostava da bola, que gostava de atacar. E eu comecei a pegar informações gerais com pessoas, com amigos, com pessoas de confiança, que têm acesso ao mercado chileno, ao mercado argentino, ao mercado da América do Sul. E as informações foram sendo boas, interessantes. Fizemos um primeiro contato com ele, e ele se demonstrou com muito interesse de vir ao Brasil. Na verdade, nós conversamos com alguns outros treinadores do exterior, e todos eles têm desejo de trabalhar no futebol brasileiro. Eles acham que o futebol brasileiro, que o jogador brasileiro é extremamente talentoso. E isso desafia muito para que ele venha para cá, trabalhe com esse perfil de jogador e consiga vencer aqui. Afinal, a Liga Brasileira é a melhor da América do Sul, é a melhor da América Latina. Então, atrai esses profissionais. Então, o fluxo foi esse. Não foi nenhum empresário que indicou, não foi ninguém que falou. Dentro do departamento surgiu o nome, nós pesquisamos o nome, tanto analisando materiais dos jogos dos times que ele comandou, como também conversando com ele, trocando ideia por mais de uma semana, até a escolha do nome. Ele chegou, graças a Deus, com muita boa vontade. E a comissão técnica dele é muito qualificada. Não é só ele que é bom. Os três que vieram junto com ele, o Nahuel, o Gaston e o Aden, que é o preparador físico, inclusive que estava na seleção peruana e já tinha trabalhado no River Plate, são profissionais que têm muito calibre, muito conhecimento. Você viu aí que não foi por acaso o pessoal do Fortaleza trabalhando realmente de forma profissional e séria. Eu trago aqui números da Opta Sports, junto com o Stats Perform, que falam, mostram, esclancaram virtudes do Fortaleza. O Fortaleza com as chances criadas pelo Iago Pikachu, que fez uma jogada extraordinária na inversão de bola do Ederson e dominando, se livrando da marcação, deixando o Gustavo Gomes no chão e servindo o Igor para marcar o gol da vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras. E também você vai ver aqui o local de origem das finalizações do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Você vai notar que a imagem das finalizações mostra só 24 dos 25 gols do Fortaleza no Campeonato, porque um deles contra o Inter foi contra. Então verifique aí de onde Iago Pikachu criou situações de gol, como no sábado contra o Palmeiras, quando o time derrotou a equipe paulista, o campeão da Libertadores, o campeão da Copa do Brasil, com gol praticamente no último minuto. Você vê como o Pikachu participa do jogo, cria situações num sistema de jogo, atuando sábado com três zagueiros, ele tem liberdade para avançar, não só como o Ala, aparece pela faixa central do campo, se movimenta barbaramente, acaba sendo um jogador extremamente importante. Ou seja, o Volvera consegue extrair do ex-vascaíno, ex-jogador do Paysandu, todo o seu potencial. Talvez o Pikachu nunca tenha jogado tanta bola como agora. Por quê? Porque está atuando num sistema que o favorece. E ele mostrou toda a sua qualidade na jogada, pela frieza e técnica, para poder fazer a jogada que proporcionou ao Fortaleza o terceiro gol, o gol da vitória sobre o Palmeiras. E, claro, você também observando aí o local da origem das finalizações, de onde o Fortaleza arremata para marcar. Você observa aí no mapa da status perform com a Opta Sports. E outras estatísticas importantes do Fortaleza, eu vou falando enquanto você observa aí essa ilustração. Melhor campanha de um time do Nordeste na história do brasileiro de pontos corridos a essa altura do campeonato. 30 pontos em 15 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Somente derrotaram a equipe do Voivoda, o Ceará no Clássico Local, o Atlético no Paraná e o Flamengo no Rio de Janeiro. Time que mais marcou gols no segundo tempo do Campeonato Brasileiro até aqui. São 17 tempos marcados em segundas etapas dos jogos. E um dos três times que ainda não levou nenhum gol de fora da área, ao lado de América Mineiro e Internacional. Então são números importantes que mostram como trabalha o time do Fortaleza, do Voivoda e o sucesso dessa equipe até aqui. A metade do campeonato vai chegando e o Fortaleza, teimoso, está ali na zona de classificação para libertadores e é uma distância não muito grande da liderança do campeonato. Vai brigar pelo título? É um pouco demais pensar nisso pela diferença de investimento, de elenco e tudo mais. Naturalmente o Fortaleza deverá enfrentar dificuldades grandes quando perder jogador machucado, suspensa e tudo mais. E no sábado ainda teve uma expulsão injusta, muito injusta, do Felipe, que fez com que o Fortaleza ficasse cerca de 20 minutos com menos um homem em relação ao time do Palmeiras. Depois expulsaram também lá o Vitor Luiz, mas já no finalzinho do jogo. Mas o fato é que o Fortaleza se supera e mostra que está ali, brigando. E o sonho da Libertadores, pelo menos, é absolutamente factível. Então é isso. Aproveitando para dizer para você que o meu curso online de jornalismo esportivo continua, então você pode acessar o link na descrição do vídeo, ok, para estudantes de jornalismo, futuros estudantes de jornalismo, jornalistas recém-formados e até pessoas que não queiram trabalhar na função, na área, mas que têm interesse pelo assunto, pelo tema, pelo jornalismo, pela execução da profissão. E também lembrando que o Caneca 360 é o novo parceiro do canal e você pode adquirir uma infinidade de modelos de canecas do canal, com os meus mordões, da Live Soft Open, que eu faço com o Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, dos clubes, da NBA, da NFL, da Fórmula 1, é uma infinidade. E com o selo, o cupom Mauro, você consegue um desconto bacana na compra, 10% na compra de qualquer produto. Então acesse também o site caneca360, o link também aqui disponibilizado na descrição desse vídeo. É isso. Valeu e saudações. Obrigado.